E aí, guys? Bem-vindo ao lar do Burgomestre Daurik, do honrado clã Brokivar Saudações, gostaria de falar com o Burgomestre Entre! O Burgomestre ainda está falando com seu oráculo, mas deve terminar em breve Só tem uma coisa, cuidado com onde pisa Como assim? O Burgomestre não gosta muito de luz, é fácil tropeçar Mó claro aqui, velho, não está falando Estaremos prontos em um instante Então tá, né, Reverso? E quando uma serpente marinha gigante apareceu e devorou meu braço, os deuses disseram, um sacrifício é necessário Para mim é sobre você derrotar uma serpente, Burgomestre Não, eles exigem um sacrifício, tenho certeza, está na hora Devemos esperar por um sinal mais claro Parece o Didis, cara Não preciso de mais sinais Sem condições, né, Reverso? De adoção Estou procurando Ceres, ouvi dizer que ela esteve aqui A filha de Ankraet? Sim, ela esteve aqui Onde ela está agora? Hum, o que? Ceres, onde está Ceres? Não sei, não sei, chega de perguntas Estou procurando por Ceres, alguma ideia de onde ela esteja? Espero que ela tenha ido para a vila Faz tempo desde a última visita dela Ela queria falar com o nosso povo, mas... Mas? Temo que ela possa ter ido ao antigo lar da família do Burgomestre, o Daurik Mesmo eu tendo tentado dissuadi-lo O clã Brokivar tem algo a ocultar no Zankraet? Recomendo o Game of Thrones para você, Geraldão Já que está procurando Ceres Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu adoro casas amaldiçoadas Mas por que Ceres iria para lá? Antes de partir Ela teve uma longa conversa com o Burgomestre Parece que ela queria ajudá-lo Ou o que? Aaaaaaah Perdoe-me, mas devo ir até ele Um começo promissor Estou batendo, cara Sem motivo Ah, deixa eu descer porque está difícil de você ficar piada Espero que nessa casa tenha Netflix Aí você acha séries aí Ah, não, mano A galera está demais, mano Não tem um dia que vocês não conseguem evitar as piadas ruins, né? Opa Se a sai, Gerald Começa! Então, tem umas poças no chão aqui mega estranhas para começar Siga as passas, Gerald As passas Ih, mano Está bem não A série foi cancelada Cancelaram a série O que aconteceu? Onde estou? A minha cabeça A dor é horrível Algo pesado a acertou Geralt Por que você está aqui? Vem procurar por você Crack está preocupado Vou te levar para casa Eu não vou até ajudar o Dalek A espada Onde está a espada? Tenho que voltar Você não vai a lugar nenhum Eu carreguei você de lá há pouco tempo, quase morta Eu tenho que... Você tem que me dizer o que está havendo Então, qual é a dessa espada? É procurar A espada ancestral do clã de Udawrik Eu preciso dela para quebrar a maldição que prende Udawrik Uma coisa 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 Olha a minha espada bonitinha ali ó O pomo da espada com lobinho Está quase a garra longa O castigo terminou Ele e Aki foram pescar Olha lá Olha o lobinho lá ó Tenho a impressão de que essa pescaria não terminou bem A sua impressão está certa Houve um acidente Uma tempestade começou E Aki caiu do barco O Dawrik estava com as mãos ocupadas com as velas Não ouviu irmão até que fosse tarde Não ouviu ou não quis ouvir? Alguns habitantes têm a mesma dúvida Mas ninguém a mencionaria em voz alta O que você planeja fazer com a espada? Achei que o fantasma de Aki iria querer ela de volta O fantasma é do irmão? Desde que me lembro As pessoas dizem que o Dawrik é o escolhido Aquele com quem os deuses fazem Dizem que tem uma mina aí e você vem para a espada Ah desculpa velho Foi difícil pegar ela A espada Acho que ele é assombrado E eu tenho um momento que você está assombrado E eu tenho um momento que você está assombrado O nergo quer perder a namorada Está conseguindo sua vingança Por que o Dawrik deixou ele morrer? Eu falei com o Hjort Ele jura que o Dawrik não começou a ouvir vozes até depois da morte de Aki E eu não acho que Hjort está enganando Ele conhecia aqueles meninos desde o berço Eu acho que devemos entregar Brookvar para Aki Aí ele vai deixar o Dawrik em baixo Não é uma má ideia Se estivermos lidando com o fantasma Mas algo não está cheirando bem O que é isso? Aki morreu afogado no mar Você que disse Porém o fantasma assombra essa casa Os dois moravam lá Quem sabe seja por isso Obrigada pela sua ajuda Gerald Mas eu preciso pegar a espada Fora de questão Eu pego Sério? Obrigada Então vou falar com o Dawrik Não Você está fraca Pode desmaiar novamente no caminho Espere aqui Iremos juntos Ela vai ficar putaço comigo Dá licença eu estou entrando Gerald CSI A seu dispor CSI cobrando preço aqui Com certeza está aqui em baixo Então tá Precisa de chave CSI falhou Calma Porta 1 Aha Chave para adega Isso só me diz uma coisa Que existe uma adega CSI puro aqui O cara só deduzindo os fatos Aqui Nada Logo me diz que Nada ocorreu aqui Ó Mano Perfeito Esse assaio de Gerald aqui Garrafa d'água Hum Algo me diz que Alguém bebeu água aqui Hummm Hummm Estou descendo em Quer dizer Acho que eu estou flutuando Mas eu estou descendo Que isso reverso Você está maluco Bicho Peguei a espada em E aí Eu peguei o cidadão Eu peguei a espada em Capeta Veio reclamar Que eu peguei a espada Seres Corre que o capeta apareceu Então Encontrou a espada E o demônio junto Encontrei Vamos Depois de você CSI BR 100% confiável Você e meu pai Você já foram amigos Certo? Aí entra de olho Deve ter alguma magia de chifre Mas Bem Eu soube que vocês brigaram Por alguma coisa Ou alguém Tá falando daquela história Com a Jennifer? Isso foi muito tempo atrás Na verdade Isso foi antes de Crack Conhecer a mulher Que seria sua mãe Mas você e Jennifer Já se conheciam? Ah É As coisas nunca foram claras Com o Jim O que há nela? O que te atrai? Sei lá Talvez Talvez Seja porque eu nunca escolhi Conforto e facilidade A calma E tranquilidade Que isso? Vai estar morrendo ali atrás Eu não bebo Essa estratégia não funciona comigo Cadê Jennifer? Hum Não sei Por que pergunta? Eu só imagino porque ela deixou você vir até aqui sozinha O que quer dizer com deixou? Nada Nadinha Só tinha impressão de que ela não gosta de te ter fora do alcance dela Vocês estão dando dica para a mulher Veja Lá estão Mas ela deve beber assim Talvez Está horrivelmente claro aqui Os olhos ardem O ar fresco lhe fará bem Os deuses não ficarão contentes Burgomestre São nossos convidados Lembra? Não Não pude evitar de ouvir a conversa Não se preocupe Não é segredo Todos na ilha sabem que o Burgomestre Odalric ouve a voz dos deuses Essas vozes que você ouve Os deuses As vozes dos deuses Eu acho que é o capeta mesmo É mais provável que isso seja relacionado ao seu falecido irmão Eu contei a Gerald sobre Aki Eu contei a Gerald sobre Aki Concluímos que Os deuses estão furiosos com ele Cadê a luva do Sauron que eu estava usando? Essa luva feia ai mano Foi isso que tem que pedir desculpas Ah é porque eu morri Aki Eu não queria Aki carinhando Eu Os deuses ficarão furiosos Ficar dando em cima de um personagem de videogame ai velho Deixa eu te ajudar E eu prometo fazer tudo que posso para evitar irritar os deuses Ouça o bruxo, Burgomestre Acerte-se com Aki e você certamente aprecerá os deuses O que você quer que eu faça? Lembra onde Aki caiu na água? Perto do extremo leste da ilha, na boca da baía A corrente nos levou em direção a agulha de Ulula É um local perigoso Os redemoinhos engolem os pantos marinheiros todos os anos Precisamos ir até lá O fantasma de Aki não vai descansar até que Brokiva seja devolvida aos seus restos Não Não, não, não Os deuses ficarão furiosos Eu posso sentir Não tema, Burgomestre Os deuses o amam E eles amavam Aki É claro que eles desejam isto Talvez eu possa navegar até lá A espada deve ser devolvida E isso é o que importa Não importa pela mão de quem seja O que eu devo procurar? Aki tinha algo que me ajudaria a reconhecê-lo? Algo que ele vestia que sobreviveria esse tempo todo no mar? Sim O anel do nosso clã Isso deve bastar Estou indo Primeiro não é nada Você não vai agora não, Geralt Primeiro você vai trocar essa luva ridícula que não tem dedo Vai botar a luva do Sauron aí Eu estou passando cortado Eu tenho acho que 14, 13 vídeos para você assistir É óbvio que vocês tem que estar aqui, né? O chatonilo Acerta ela, Geralt Meu Deus, Geralt Ele vai entrar Sobe, 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 sobe. Um peixe de pedra não deixou o geradão passar Não consigo deixar de pensar nisso, meu Se é que deu em alguma coisa Hora de visitar o Idalric Vai tá o capeta esperando lá Capara e deixou o saco, sereias Isso, cai na ar e morre Isso, cai na ar e morre Ah, sai fora daqui Agora o Drift Geralt de Rivia Drifteiro de barcos É uma braça doente, tantos socos Ela vem no Orpista e vem em The Witch, ela tá de olho Reverse, reverse Fica o Webb namorando personagens eletrogónicos O Geralt tá pior que o Neto de Milha, é louco, velho Ó o acidente, ó o acidente Cuidado, cuidado, camponês, ó o acidente Tchau 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 Dá licença, dá licença o cara gritou Aí sim A série The Witcher está próxima de lançar, pois é Espero que depois disso o Witcher volte a ficar em alta e eu recebo muitos acessos por causa do meu gameplay The Witcher Vamos ver Ele sentiu a série, a série estava ruim, aí ele gritou O Jailson que gritou Então deitei, foi então que eles revelaram a sua vontade Você sempre dorme quando falam com você? Sempre O que você vê então? Eles tentam levá-lo a algum local em especial? Ao meu antigo lar Eles ordenam-me que acenda tochas e falam das sombras Os deuses falam enquanto estão nas sombras, você diz Por isso que não permite que haja luz aqui? Nos meus sonhos Às vezes vejo as suas formas Quando as tochas brilham Ver os deuses é uma grande honra Talvez com mais luz na sua casa você os visse quando está acordado também Meros homens não são dignos Eles não podem ver os seus rostos Os deuses sempre exigem que ofereça a sua dor a eles? Apenas isso os agrada Então eles pedem cada vez mais Está loucaço Olha lá o capeta Eu devolvi a espada, mas nada mudou Não é o fantasma do irmão que o assombra e o tortura O que há com ele? Podemos falar em particular No quarto de hóspedes, venha Você me respeita que eu sou comprometido, Seres Então? Sabe o que é? É um Rin Uma criatura que surgiu após a conjunção de esferas Muito rara e perigosa Se prende a homens que cometem atos terríveis Se alimenta com dor por anos Aumentando a culpa da consciência No fim, elas forçam as vítimas a se mutilarem Soa desagradável Alguma ideia de como derrotá-la? Há dois métodos que funcionam Teoricamente Os bestiários dos bruxos dizem que você precisa passar a noite no covil da criatura Com o indivíduo afetado Na casa mal assombrada É pouco confortável, mas aposto que já dormiu em lugares piores Não tem nada a ver com dormir Você tem que atraí-la Ela tem que sair das sombras e se mostrar Não há como feri-la de outra forma E ela certamente vai dar o troco Você viu o Daorik Não vai ser uma luta fácil Qual é esse outro método? Dizem que um rim pode ser enganado Você tem que fingir fazer algo horrível Então ele irá pra cima de você como uma nova vítima Quando se der conta de que foi enganado Será forçado a ir embora Ótimo! Vamos tentar Não conheço ninguém que tenha conseguido Bem, talvez ninguém tenha pensado em uma farsa boa o suficiente Olha lá, mais teatro Eu sei que você tem dúvidas Mas deveríamos ao menos tentar dar um jeito de enganar a criatura Pode não ser tão fácil quanto parece Além do mais, nenhum dos dois métodos é perfeito Como assim? Que isso, André? Não... O Daorik pode não sobreviver uma noite inteira no covil da criatura Você acha que o rim Tentaria matar o Daorik? Ou leve aquele cara pra reabilitação Porque ele fumou umas demônios pesadas Ele fumou o demônio da sombra Mas o Daorik poderia simplesmente morrer Ele está fraco E a casa trará memórias dolorosas Já para o rim Isso será uma oportunidade Quanto mais dor ele causa a o Daorik Mais forte ele fica E mais perigoso ele será para você E o outro método? O rim é um demônio E demônios são difíceis de enganar Além do mais, o enganador não pode saber que é um truque O quê? O rim ataca quem tem uma consciência pesada Quem acredita ter cometido um ato terrível Ele aumenta o arrependimento e se alimenta disso Quer dizer que se o novo hospedeiro não sentir remorso de verdade O rim perceberá Sim Então para que funcione Se algum de nós tiver uma ideia Não podemos contar ao outro Exatamente Ambos os métodos parecem arriscados Mas ainda acho que devemos tentar a mentira Não sei se foi convencido Só não me diga que precisa perguntar a Jennifer sobre essas coisas A menina está mal ciumenta Não tem nada essa menina O que tem aí Jennifer? O que há com você e a Jennifer? Você a mencionou várias vezes Nada Só percebi que Você costuma ir por ela Está dizendo que sou um pau-mandado? Não que você seja especialmente diferente Isso parece acontecer com todos os homens Seja um habitante de skerig brigão Um cavaleiro corajoso Um bruxo durão Todos terminam enrolados no dedinho de alguma mulher Acontece né velho É assim que o mundo gira O que posso dizer? Você entendeu a todos nós Então Vamos tentar enganá-lo primeiro? É Vamos Boa decisão Casa assombrada O covil do rio O único lugar onde algo desse tipo Ela está falando Jennifer É impressão minha Ah não sei Eu entendi Jennifer Não há por que esperar Todos somos gados velho Gados correndo para o abate Basculha a casa Descobre um jeito de expulsar o bicho É bem firme O artesão deve ser do continente É bem firme O artesão deve ser do continente É bem firme O artesão deve ser do continente Ah o bicho precisava me enganar Não É impossível Droga Está tentando me desencorajar? Ótimo Quer dizer que está com medo Você só está me deixando mais puto Aqui é o Gerard da Ribeira Estilhaçado O Daurique deve ter tido medo De ver a criatura atrás dele Alguém poderia quebrar a perna Ou o pescoço Realmente isso vai ajudar muito a gente A matar o bicho Que isso? Maluco Eu quase morri de coração velho Meu Deus do céu velho Eu vou adivinhar que essa menina está atrás da porta velho Eu quase morri de coração aqui velho Nossa senhora velho Que louca velho Agora quem está com medo sou eu velho Não vou abrir essa porta mais velho Do nada a menina surgiu aqui velho Tá doido meu irmão É o bicho gritou aí Um velho berço Deve ter pertencido ao Daurique Ou Aki Geralt! Pois não Então tá Então tá Eu também Esse negócio tem com você esse maldito cabeçudo Então podemos começar? Pixelio Seja bem vindo Vamos começar Estou pronto Está bem Voltarei em breve Enquanto isso Acendo o fogo no forno Aí eu estou com medo do Geralt Do demônio e da menina Aí já dá pra meter uns churras aí Até dormir velho Por ali Ela está correndo para a velha casa A criança está com o olho preto mano A criança está com o olho preto mano Está amaldiçoada No forno Arremessa a criança no fogo Vai arremessa 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 Cuidado Cuidado Magira Cala a boca Cala a boca E lute Aí pronto Não matei ninguém Espero Não preciso ter matado alguns Mas é para um bem maior Arremessa Arremessa Assassinato Assasinato Quais custos? É apenas um Canal Boom não vou falar isso porque sim porque sim pegadinha pegadinha do malandro pegadinha o bruxo não cometeu nenhum você não encontrará nem desespero nem culpa por isso estava com o olho preto pois é acabou acabou nós enganamos o rim ele pensou que eu tinha matado o seu filho abandonou você para me assombrar se alimentar da minha consciência mas quando ele viu o bebê inteiro ileso ele teve que partir você sabe que essa série não é o demônio leva ela para a cama e diz o que é isso olha para sua namorada que eu mandei para ela te dar uns 20 socos está demais mesmo assim eu vou depor o grande aí como assim mano? não fiz nada eu salvei o cara o que está acontecendo? a minha cabeça está girando estou girando em uma tempestade geral você disse que tinha acabado é só fadiga com o tempo a mente dele voltará ao normal você ficará bem você vai ficar bem o importante é não se entregar à lástima sinto como se alguém tivesse arrancado algo de mim é normal o rim era um parasita os laços entre parasitas e hospedeiros podem ser fortes é por isso que se sente vazio Zane como está? estou bem então era isso o chumas que você estava falando Zane? exatamente chumas do bebê eu acho adeus o Nurgle está todo solto está demais vou com ele ele parece confuso boa ideia e então quais são os seus planos? vou ficar aqui uns dias e garantir que ele esteja saudável e você? vai ficar em speak hog? ainda não sei tenho o que pensar tenho certeza que o Jennifer está ficando impaciente achei que já tínhamos discutido isso sim passar bem bruxo ventos e mares favoráveis para você para você também até mais churrasquinha de bebê quem nunca comeu? eu não agora falta a missão só do Yalmar dá uma olhada no canal do YouTube lá youtube.com bazangijão você vai dar uma olhada aqui que a gente joga e aí craque me ajudam lá na batalha? você sabe que eu sempre gostei de você mas agora parece mais você ajudou minha filha a filha de um amigo me pediu ajuda não tenho o hábito de virar as costas nessas situações não, ele é muito de boa, Matheus o cara é muito firmeza preciso da sua ajuda isso não é fácil mas preciso te pedir um favor um dos grandes me diga amigo Siri eu sei onde ela está mas eu também sei que assim que eu alcançá-la a caçada selvagem vai saber que eu consegui eles virão atrás de nós atacar e vamos ter que responder com força posso contar com você? primeiros cavaleiros negros agora apariçamos a vida é assim traga ela até aqui e vamos enfrentá-los em batalha só podemos lutar com eles em Caer Morhen não posso arriscar as vidas dos seus homens Caer Morhen lutaremos com eles lá e em nenhum outro lugar Caer Morhen fica a centenas de quilômetros de distância mover um exército para lá e levar semanas sem falar que eu iria expor as ilhas aos ataques de vida valeu pelo follow, Antônio seja bem-vindo Geralt, me perdoe mas não posso fazer isso eu entendo não vou tomar mais o seu tempo adeus espere não vou deixar você ir embora de mãos vazias vou ajudar como puder venha comigo aqui eu me lembro ele mandou ir ao mar para ajudar mas acho que eu tenho que fazer a missão dele primeiro belo trabalho artesanal você tem um ferreiro habilidoso eu não o rei Erlend pois é, dois follows hoje faz tempo que a gente não ganha um follow em Streetcraft pena que eu não posso aceitar não posso aceitar isso você pode você deve permita que eu faça qual o nome do canal do youtube? zangijão youtube.com.br zangijão gente vai mandar esses espectros mas é muito longe opa, não é aqui estou tardido aqui guys tá, vamos lá ajudar o Yalmar ah é, porque o Yalmar ah tá, tá, tá só falta fazer a missão do Yalmar aí a gente termina aqui os irmãos de guerra de Skellig tranquilo então eu tenho que pegar aqui a missão do gigante que é é essa? é então primeiro vamos perguntar sobre o gigante lá em Undvik mas eu sou medruso teve uma vez que eu estava na rua e um pincher começou a andar atrás de mim quase comecei a correr só que eu não corri porque minha irmã me segurou ah, então é aí não tem o que fazer mesmo não achei que o seu medo era só de cachorro não tem o que fazer mesmo 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 Bicho bonito, Geralt é mesmo, é o eu, negócio gigante, feio... Vou até refazer essa parte aqui antes de eu começar a live, mas... Desejo, ó como desejo a minha morada retornar. Como já tava perto do horário de fazer live, aí eu vou deixar quieto. A paz sempre na vida, os meus filhos, minha filha... A alcova onde há de estar minha esposa querida... Conforme minha corra vacila e menos fôlego aguento... E meu corpo se enrijece e meu filho que mais anda... Está mais que na hora de a minha morada retornar. A residência humilde que chamo de lar. Conheço esta música. O que você faz aqui? Olha homens, mas sim. E já falei tantas vezes para eles. O que foi que você disse Wilfred? É, é isso mesmo. Eles nunca aprendem. Pelo menos esse aí ouviu uma música antes de morrer. Geras trabalhando no couro. Estou procurando o Hylmar Ankraet. Disseram que ele veio para esta ilha com uma tripulação. Queria derrotar o gigante. O monstro mais feio desse jogo se chama... Jimmy Chora, mano, sério. Não é desse nosso nome aí. O Hylmar tem uma visão de águia. Eles ficaram onde você está agora. Estavam em uma condição terrível. Leifl, Escarlate, Folan, Vig... Só entre eu e você aqui. Aquele moleque não bate bem na cabeça. E aí você bate muito, né? A cabeça. O jovem Ankraet também passou por aqui. Mas também deve bater muito, já que está sozinho. Eles disseram aonde iam. Eles falaram, Hylmar. Ah, sim. O plano era montar um acampamento na velha torre de guarda. É bem fácil encontrá-la. Fica no meio de um vale, protegendo absolutamente nada. Tentarei voltar para te buscar. Você passa a impressão de que vai encontrá-lo com certeza. Será que não podia matar o gigante enquanto estiver cuidando disso? Sozinho mesmo? Eles são como seres humanos, não são, Wilhelm? Todos eles se acham imortais. Preciso ir. Até mais. Olha, se você pretende voltar mesmo, será que dá para me trazer um pouco de cordão sólido? É provável que você encontre isso na vila. E pregos? Estamos quase sem pregos. Você vai lembrar pregos e cordões. Não esquecerei. Ataque eu vou trazer sim. Rastros do gigante. Rastros do gigante. Cada etapa da missão eu vou salvar agora. Porque, sinceramente, ontem me traumatizou, velho. Nunca senti tanta falta de um save automático. Alguém arrastou uma maca por aqui. Poxa, você está refazendo essa parte que você tinha refeito em off. Eu refiz. Refiz toda a parte lá da possessão. Peguei a armadura de volta. Fiz a armadura inteira nível 2, que estava nível 1. E agora eu estou refazendo do começo para facilitar meu trabalho depois de baixar este vídeo e cortar a missão inteira. Você não ter que pegar dois vídeos para cortar uma missão. Você já jogou Fallout? Mano, eu só vi gameplay só. Nunca joguei não. Aqui é tipo um Skyrim pós apocalíptico. Eu prefiro jogar Skyrim mesmo. Eu vou jogar Skyrim pós apocalíptico. Eu vou jogar Skyrim pós apocalíptico. Eu vou jogar Skyrim pós apocalíptico. Hum, na verdade a gente tem que buscar mais aqui, explorar as ruínas para achar o Yawmah. Eles correram em direção às cavernas. O gigante os perseguiu. Alguém tropeçou e caiu, mas conseguiu fugir. Quantos números de Fallout tem? Eu sei que tem o 4, o 76, aí deve ter o 1, 2 e 3, deve ter do 1 ao 70, já que tem o 76, sei lá. Veio por aqui. Na verdade ontem eu comecei a fazer pelo acampamento do Yawmah. É fundo o suficiente, não deve bater no chão. Ah, não deve é? Vamos descobrir depois de dar um save então. YOLO! E agora? Aparentemente não é pra cá né? E agora? E agora? Tem um corpo aqui no fundo. Alguém que provavelmente pulou com muita empolgação. Não tem nada no corpo. É fácil essa parte, Zane, relaxa. Nem lembro, faz tempo que eu usei o Witcher. Eu lembro de algumas coisas importantes da história e tal. Mas não lembro de todas as missões. Tem um jogo de proverte. Tem um jogo de proverte. Hummm... Ué... Aqui não vai da pra ver o mapa, o qual eu fui. Um, eu pulei ali. Aí cai aqui, oppa, ali ó. Lá está! Aí sobe aqui Portaram ela todinha Parece que são dois homens O resto da tripulação seguiu em frente Quantos será que sobraram? Acho que dois O Rir ao Mar perdeu muitos homens aqui Então agora acho que um Acho que ele nunca mais vai Rir ao Mar Hoje a primeira piada ruim foi minha Aquele abraço, galera Tem uma árvore no subterrâneo Tô jogando Skyrim Zen, faz live de Roblox Mas eu já fiz Jogo preferido do Zen Warhammer, no X-Call, no Minecraft, no Roblox Deluxe Com certeza 5 inscritos para o especial Mano, eu já fiz especial Eu já postei no YouTube Tô só esperando bater 600 De preferência 601 Porque senão eu vou postar 600 Aí o YouTube me tira um inscrito depois Que ele adora fazer isso E eu vou passar vergonha Eu posto o especial de 600 Com 599 É, criatura É, criatura Quando bater 601 eu posso Se cair pra 599 eu não vou passar vergonha Você vai ter que tirar o especial e botar o especial no ar de novo E aí tem alguma coisa aqui Não Não Eu só tomo uma piada dessas e depois eu reclamo que não chega nos 600 Pô, aí era pra chegar num milhão, né velho? Uma piada maravilhosa dessas que você só escuta nesse canal, maravilhoso Caraca Já jogou o Thronebreaker? Ah, eu não gostei muito desse estilo, velho Eu vi gameplay e não achei legal Não tem a pegada de Witcher que eu gosto Ah, um deserto Ah, um devorador Ele explode, né? Uau, explode aí então Vamos Vamos, chegue mais perto Vamos, chegue mais perto Chegue mais perto, criatura Tordoado A galera tá matando sereia rodo aqui, hein Caraca, o Quick conta, acho que é a primeira piada que eu escutei na minha vida É aquela piada ruim que você vê na live do Zang, hein Pô, velho, desculpa Só conteúdo de qualidade Pelo menos eu achei um fast travel Vou de casa Vixi, alguém tá escorrendo melado aqui Ou tava Caralho, penduraram o cara na âncora Tá prêmio, mano A despensa do gigante Recrutaram vários homens Mas Rialmar não está aqui Tenho que continuar procurando Rialmar passou por aqui Teve que passar Necruzo, hein Necruzo Não, devurador, hein Só guardando onde você explodir Parece que eu entrei ali Nessa emboscada de Explosão fedida Opa Gelo tipo oiteiro Pior que eles fizeram um monte de óleo e porcaria Pra matar as mãos fácil E quase nunca vejo a gente usar Mano, pior que o óleo e essas coisas é muito usado no primeiro jogo Eu lembro de eu ter usado pelo menos bastante Mas no terceiro não faz tanta diferença, tá ligado Às vezes depende muito da dificuldade que você tá jogando Mas tipo, eu tô na penúltima dificuldade E não é necessário, tá ligado Você pode usar, obviamente, pra matar o bicho mais fácil e tal Dar mais dano Ter mais resistência Mas não tem tanta necessidade Agora no 1, no 2, principalmente Você tem que usar poção pra quase tudo Mas aí você come até o talo milho Eu não como milho, não gosto Gosto de pipoca Fora que fazer óleo aqui no 3, você tem que fazer um grind absurdo Porque o jogo é mundo aberto Tipo um GTA medieval Aí você tem que fazer um grind absurdo dos itens Que você precisa pra fazer os óleos Aí acaba compensando não Eu não salvei porque eu vi que o jogo deu um civil automático ali Você cagou a piada Desculpa, velho Mas eu só tô falando a verdade O gigante desceu pela montanha Se meteu na vila Yalmar Não tema Eu cheguei, Yalmar Geralt, derribe-a Ô bruxo Olá, Yalmar Quase acertei Eu falei um Ah, verdade Talvez você não tenha ouvido Meu nome é Yalmar Ankraide E nunca esquecerei que você me ajudou nesta hora escura Geralt de Rivia O Geralt de Rivia? Aquele da canção sobre a feiticeira e o bruxo? Você está aqui Sun Dark Dragon Muito obrigado pelo follow no streamcraft, mano Seja bem-vindo Claro, perdoe-me O canal no YouTube também, se você quiser achar aí Youtube.com.br Seu pai me enviou Seu pai me enviou Ele precisa de você em Ard Skelling Impossível Meu pai sabe que não voltarei sem matar os gigantes Então vamos matar os grandes A situação mudou O destino de toda a Skellig será decidido em Ard Skelling Eles estão se preparando para escolher um novo rei O destino de Skellig está sendo decidido aqui Se eu concluir esse feito, significará que os deuses me escolheram para o trono Os outros candidatos já estão esperando em cair Trond Então melhor eu me apressar Hora de enfrentar o gigante Você vem comigo? Deveríamos cuidar do seu amigo É verdade Os ferimentos dele precisam de cuidados Acho que ele está morto O que eu quis dizer Ele morreu O que? Não Ele só perdeu a consciência Ele perdeu um pouco de sangue Sabe Ele morreu Pode acreditar O Gerard é quase demolidor Ele escuta os batimentos cardíacos do cara Porque a aranha é o animal mais carente Porque ela é um Araclidio Ele jurou que enfiar sua espada no coração do gigante Jurou pelos ossos dos seus ancestrais Então eu enfio a espada dele Usei a espada dele para cumprir isso Mas ele vai apoiar a irmã Óbvio A Seres é muito melhor que esse cara aqui Primeira vez que eu joguei eu apoiei ela Meu querido Estou na sua frente Encontra o caminho Eu tenho um vidro gigante O GPS já me jogou lá Supera essas É difícil Tem um espaço ali Está ficando mais frio Devo estar chegando perto É Deixa eu dar um save aqui Você não pode salvar o jogo agora Por que não? Ah tá Você acha que eu quero perder meu save, cara? Ué, rapaziada Um passo em falso e você pode acordá-lo Como é que a gente vai matar ele dormindo, meu querido? Ei, rápido Tire-me daqui antes que ele acorde Puta, maluco imbecil, cara Grita mesmo Grita mesmo Sabe do que eles chamam o Vidi? De louco E não é à toa Melhor ele ficar aqui até darmos um fim no gigante O quê? Porra, o Kraite ficou maluco? Achei que ele fosse seu camarada Ele é Por isso que sei o que ele é capaz de fazer Então tá Tudo bem Acho que ele deve ficar na jaula, então O quê? Não me esquecerei disso, Kraite Você quer toda a glória só pra si? Solte-me agora mesmo Olha lá O cara é mó Ih, mano O cara quer o ego só pra ele Eita, calma, meu querido Pegadinha, pô Gigante de gelo Opa Perdão, você errou todos os golpes Nossa Pô, Gerard Deixa eu desviar de tudo, velho Você faz isso comigo? Vou bater nesse cara Com esse cara aqui Não dá pra ele Nossa Senhora Fase 2 Rapaz Vou fazer só caveira de copo, velho Tive aí Ai Tô dando muito dano com o set de bruxo, velho Ih, rapaz Fui Eita, vai escorrer ao meu lado Eita, vai escorrer ao meu lado Eu devia ter me libertado Não se culpe O vid não era exatamente do tipo previsível Ele poderia ter ido para cima do gigante com os próprios punhos e de pau de fora, assim que saísse Não há como saber o que teria acontecido, talvez tivéssemos perdido a luta Graças a sua ajuda, Lobo Branco Geralt, o assassino do gigante Vou garantir que os bardos façam uma canção Ria ao mar, o assassino do gigante Soa melhor Foi sua aventura, você merece a glória O maluco está em uma jaula com o foco de um gigante E o Zang acha que não deve reclamar O cara falou que ele é louco, né, velho Melhor Ter cautela Você vai voltar para a Ard Skilling? Sim Até porque no fim das contas serei coroado Matei um gigante Reconquistei Andvig E perdi minha tripulação inteira Que bom que você me deixou do lado no Fast Travel O Lugos todo roxo sem dúvida E o Otrig, Svanhig E a Ceres A Ceres? Minha irmã? Mas ela Surpreendeu a todo mundo E meu pai? Ele a apoiou? Deixou-o a partir em uma expedição maluca? Essa expedição deles me lembra aquele negócio da história dos anões Que cada um saiu para fazer um feito Digno de um rei Ela partiu em direção a Spiker Rock Sozinha Sozinha? Mas que raios ela estava pensando? Alguém precisa ir atrás dela, acabar com esse absurdo Ela já voltou Além disso, ela conseguiu o que queria Ela sempre gostou de competir comigo Mas eu sempre ganhei no final Até agora Agora você vai perder Bom, está na hora de partir Até mais, Geralt E obrigado por sua ajuda Passar bem, amiga O Gabriel ficou fora esse tempo Só para pensar nas piadas Não pode ser Ô Yomar Eu queria falar com você Como estão as coisas, Geralt? A caçada selvagem está se preparando para atacar Caer Morg Sua ajuda seria bem-vinda Aparições no portão da tua fortaleza de bruxos? Você é um amigo do clã E eu não posso negar teu pedido Além do mais, nenhum Ancrate jamais enfrentou tal... Ela está ganhando Crate? Agora é Crate? Assim que eu garantir a coroa Partirei e lutarei lá ao teu lado Eu sabia, Gabriel Você não me engana Devo considerar o que convém a um rei Se eu partir agora, os clãs verão isso como uma fuga Pensarão que sou covarde? Preciso ganhar a coroa primeiro Que bom que a pessoa acabou de abrir aqui o portão para mim, né? Qual é, guys? Cheguei Vamos resolver essa eleição aí Espera aí, se você está sendo um bruxo bonzinho que só mata monstros mal Ou bruxo do foz que mata qualquer um? Acho que o bruxo do bem Não matei ninguém desnecessário, eu diria Que eu matei, eu estou falando Eu não matei ninguém desnecessário Se alguém matou O Crack abriu uma exceção só para mim? Todos sabem o que você fez por Ceres e Realmar Hoje você é um de nós Venha O Crack espera O Crack espera? Não vou mais não Pelo amor de Deus, me tira daqui, só tem intercogado, velho Pelo amor de Deus, me tira daqui, velho O Crack me espera, velho Boa noite, Lu Temos um provérbio aqui em Skellig Tão belo banquete, hidromel e sangue correm na mesma maneira Ah, eu não matei nenhum troll, só os de Gil lá Eu nem matei ele também Eu passei direto Não tenho certeza Parece melhor do que banquete sem graça Cheios de intrigas da corte Inclusive, tem um negócio que eu estava querendo fazer já no canal aqui Nas lives De tirar o negócio de Donate aqui, pronto Só para ficar mais limpa a tela Já que não costuma ter muitos Donates Eu tenho tanto direito quanto você E eu esperava que você me apoiasse, não cutucasse meus aliados Se um Uncrate colocar a coroa, será... Deve ser você Porque você tem pelo crescendo no queixo, é isso? Essa barba também Nossa série de barba, hein Ó, um pitelzinho Lembre-se, eu que continuei em pé da última vez que nossos punhos se cruzaram Ah, é? Então você vai lutar contra os Wildcars comigo? Imagina quem vai se sair melhor Você ou Rialmar, o matador de gigantes? Ah, para com essa explantação de merda! É isso? Ei, a merda! Cadê o Crack? Não vejo o Crack Ele está falando Não vejo o Crack Ah, ainda bem Não foi para o quarto Para preparar sua prometida recompensa, sem dúvida Se estiver disposto, Bruxo Talvez gostaria de trocar socos com os Wildcars? Soltar as juntas após sua jornada? Talvez mais tarde Batata is the new black Mano, tem uma frase dos Orcs que eles falam no Warhammer quando eles estão lutando Que eles falam Black is the new green Muito bom, mano Mano, a menina está dançando em cima da mesa, velho Loucaço É muito Crack Mano, cadê a minha missão certa? Eu preciso falar com um amigo que eu posso ajudar Não, não é isso Eu tenho que falar com os dois então? O Yomar e o... Ih, o pau está comendo aqui, hein? Tem até um escocês o bagulho, velho Nossa! Eu dei os sambandos de drogados aí Pois é Só sou bonzinho com as mulheres desse jogo para conseguir meu harém Pronto O Gerard do 3 não é tão putinheiro quanto o do 1 e do 2, velho O do 1, velho Ele piscou para ele e está pegando Ainda tenho todos os meus dentes Zague aqui para XCOM Mas a gente zerou, velho Por que está rindo? Eles acabariam com você também Que pena Caramba, ainda bem que eu zerou aí Ah, é? Copa apostar? Derrube qualquer um dos fieldcars e eu te dou uma espada Acabe do mesmo jeito que eu E você se desfaz da sua Tá valendo Começa a embrulhar aquela espada para mim Não vendam peixe até ele estar no barco, lobo Soube que vocês estavam enfrentando desafiadores em lutas corpo a corpo Desafiadores? Não Ninguém é um desafio para nós Ah, é? Estamos aqui para bater Bater até nossos punhos ficarem vermelhos com sangue Um belo piercing do marmigo Vamos lá Com prazer Eu vi os 3 Opa, calma aí meu querido, calma aí, calma aí Não é assim, velho Não é tranquilo Essa é sua foto Não é um cara Não é um cara Não é uma mulher Sabe a sua vida Eita Eita pra lá! Eita pra lá! O cara é dentro do soquinho PUM! Eita pra lá! PUM! PUM! Só mais um! PÁ! Ah, que luta! Acertou a boca dele com tanta força que é milagre o cérebro não ter saído pelas orelhas! Bem, eu perdi a aposta! Mas foi um espetáculo tão incrível que eu nem ligo! Aqui, que te sirva bem! Estamos aqui pra bater, até nossos punhos ficarem com sangue! Duplo sentido, bateu forte! Soube que vocês estavam enfrentando desafiadores em lutas corpo a corpo! Desafiadores? Não! Esse game é um desafio para nós! Estamos aqui pra bater! Bater até nossos punhos... Os caras gostam de falar que vai bater até ficar com o punho vermelho cheio de sangue! Não é hora pra lutar! Aquela época do mês, hein? Sai daqui sua puta, Cisela! Não é muito mais essa aqui, sai fora! Deixa eu fazer uma coisa de útil! Você não respeita os nossos costumes? Não! Nem você me quer um programa de risco de vermelho! Esse seu machado não se quebre! Vem! Olha a série, irmão! Vê o crack! Saudações, Pirna. O banquete não está do seu gosto? Isso não é nenhum banquete! É um mercado de fazendeiros! Onde votos são comprados e vendidos como peles de ovelhas! Partindo de cá, Aertrude! Amanhã, amanhecer! Divirta-se, Matthew Gerald! Tchau! Olha lá o crack! Posso? Até mesmo deve! Venha! Estava esperando por você! Espero que não vá na banheira! Então, o banquete está do seu gosto? Melhor que seus bairros continentais? Definitivamente há mais bebidas! Sim, há! Retiradas diretamente da minha deda! Hidromel duplo, triplo brand de ameixa de Sintra! Destilado de marracã que queima a boca feito água fervendo! O clã Ankrite sabe o significado de hospitalidade! Eu tenho uma espada da minha escola de bruxos! Nada que você me der vai ser melhor! Eu vou vender esse aqui para o primeiro mercador que encontrar! Sou eu quem? Desenque desafio! Concluímos que chegamos à conclusão, que não concluímos nada! Por isso concluísse que a conclusão será concluída! Quando todos estiverem concluídos, já é tempo de concluir uma conclusão! Vai fazer as DLC do bruxo? Se vocês quiserem eu faço, mas... Pode ser depois de outro jogo também, não tem problema! Quando vocês tirem saudade de Witcher! Geralt, terrível! Bruxo matador de urso! Borra, Jailson Mendes! Tem outra ali mano! Acabou a festa! Você sabe que é a festa louca quando entra três ursos no barco e começa a bater em todo mundo! Três ursos peludos entram no barco! Qual é o nome do filme? Três homens e um segredo! Três homens e um segredo! Já é a terceira espada que o Zang ganha nessa família! É uma família com muitas espadas, realmente! Três é demais! Três é demais! Três é demais! Três é demais! Muito bom! O centro do oco! E tem uma v Llera! Pega o meu marco! Aguenta firme, filho! Você vai conseguir! Um tubarão pegou minha perna uma vez! Ele morreu! O didi chegou falando e morreu! Aí começa a tocar uma música triste! Crack! De onde vieram aqueles ursos, hein? Responda! Agora! Obviamente que é a mulher que tá fugindo, né? Se a Sai zanha aqui é uma paga, eu não lembro, mas eu acho que é ela. Segundo desafio, o bispo de Constantinople é um bom desconstantil... Nossa, velho, essa palavra existe? Desconstantil... Ah, sei lá. Desconstantil... Ah, não é impossível. Desenca durando as espadas da família. Ah, passei a mão em todas. Alguém viu como esses ursos entraram? Não importa. Eu já sei onde encontrar o culpado. Espera. Está maluco? Vai matar gente antes de descobrirmos o que aconteceu? Descubra tudo o que quiser. Enquanto isso... O cara, ele é muito impulsivo, velho. Não pode ser assim para resolver as coisas. Ela não é assim. Por isso que eu escolhi ela. A minha língua presa não me permite... É... Falar isso aí, Gabriel. Impossível. Zé, vejo vocês quando eu voltar com a cabeça dos traidores. Vou ficar aqui. Alguém deve cuidar de tudo. Chamar a curandeira e entregar os falecidos às suas famílias. Lobo, eu te agradeço. Olha aí minhas espadas. Zangue é brigada. Fica do lado da garota. Não, velho. É porque ela é a mais racional daqui, né? Estávamos todos rindo, comendo, bebendo... E então... Tem que ficar fazendo aranha aí. Torrentes de sangue nas paredes. Falar não vai ajudar em nada. Vamos dar uma olhada ao redor. Me avise sobre o que encontrar. Vou falar com os outros. Talvez alguém tenha visto mais do que eu. Mas olha só, não vai bugar agora. Olha, eu espero que não, viu? Eu vou até tentar dar um save... Separado aqui. Aguente firme, Sinta. Ih, pisei no de fundo aqui. Perdão, hein? Barcas de dentes, de garras... Ossos quebrados. Difícil dizer exatamente o que o matou. Um urso, velho! Como assim difícil? Tantas feridas. Não admira Halbjorn ter sangrado até a morte. Difícil dizer o que matou. Três ursos gigantes na sala. O Trigg. Merda. Não mais que uma criança. Desviei o olhar por um momento. Virei de volta e vi um urso parado perto... Jovem Lucas. Ursos o pegaram de surpresa. Não teve chance de se defender. Poxa Zang, você vai em uma família viking que é racionalidade? Quando tá tendo uma guerra que envolve todos os reinos, sim. Drogodar. O bardo tocou pela última vez. Certo. O que nós temos aqui... Já eu sou Mendes. Cabeça de urso, mas a língua é curta como a de um humano. A boca tem cheiro de licor de mel, hidromel. E mais alguma coisa, algo terrestre. Ursos gostam de mel, antes de ser fermentado. Estranho. Certo. Logo embaixo do pelo. Uma tatuagem. O formato de uma pata de urso. Garota bonita, mas racional. Cara feio e não confiável, entendi. Mano, vocês não viram o cara falando... Eu vou matar todo mundo e dane-se. Não sei de nada, mas eu vou matar todo mundo. E a mina quer entender o que aconteceu, velho. É tão óbvio. Meio homem, meio urso. Já vi um negócio assim em algum casamento. Acho que o nome era Casamento Vermelho. Acho que esse aqui é mais legal, tá? Desculpa. Três ursos gigantes entrando no seu casamento. É mais emocionante que alguém simplesmente fechando a porta e atirando as pessoas. Hidromel. Hidromel com aroma terrestre. Preciso checar os chifres, canecas e tigelas. O que mais tem pra ver aqui? Todos os chifres estão vazios. Os chifres. Analise os chifres dos webnamorados. O corpo está massacrado. Difícil dizer quem é. Stengrin, talvez. Esse aqui não dá pra ver nada. Chifres. Cadê os chifres? Uma tigela em cada mesa. Hidromel nesse aqui. É só hidromel. Aqui tem outro. Cheiro terrestre da boca do urso. Algo como cogumelos. A tigela está vazia. Mas o cheiro está no ar. Vindo de... Algum lugar desta sala. Aí Ceres. E? E que eu vou seguir o cheiro ali. Só pra você ficar sabendo. Não, pera. Aqui. Faz o pior final. Não. Eu posso fazer os dois. Se vocês quiserem. Eu posso fazer o normal. Depois eu retorno o save. E faço o final ruim depois. Um guarda viu o que aconteceu. Aqueles não eram ursos. É que demora muito. Pra você fazer as escolhas do final. E se transformaram em ursos. Aham. Percerpas. Terceiro desafio. Quanto mais armazes fica. Esta casa está ladrilhada. Aqui é des... Desen... Desen... Ah sei lá velho. Mas a minha língua já é presa. Eu não mando esse negócio. E algo mais. Acho que pode ser um cogumelo. Mas não reconheço a ti. Não posso nem você. Qual fala isso ai velho. O norte pode nos ajudar. Poucos druidas conhecem ervas melhor. Não custa tentar. O final ruim é muito triste. Faz não. É triste mesmo velho. Olha. Mas pra você pegar o final ruim. Você tem que ser um... Eu diria que você será um pai horrível. Porque olha. É tão óbvio pra pegar um final bom. Freia. Nossa senhora. Não importa se eu interromper? Já interrompeu? O que é? Alguém envenenou um dos barris de hidromel. Com sangue e alguma outra coisa. Uma erva ou um cogumelo. Ceres disse. Me deu chifre. Deu não. Sai fora. Web corno. Geraldão só vive louco nas poções e ervas. Ele é fruto de uma poção. Eu conheço o cheiro. Um cogumelo. Mardrome. Mardrome. Nunca ouvi falar. Vocês dão outro nome pra ele no continente. Psilocybe, acredito eu. Certo. Camponeses comem para aliviar a dor. O Daurik também tentou. Mas só poucas vezes. Em grandes doses os cogumelos causam visões. Pesadelos. Sim. A última coisa de que o Daurik precisava. Obrigada pela sua ajuda. Sangue, Mardrome. O gosto de carne humana é uma substância que ativa visões. Isso bem que poderia ter causado a fúria, talvez até mesmo a transformação. Talvez. Porém difícil de acreditar que alguém envenenou aquele hidromel no salão na frente de todas aquelas testemunhas. Você está certo. Eu ajudei a preparar o banquete. Eu teria notado. Pode ter acontecido antes de trazerem a bebida para cima. Nas adegas, talvez? Vamos. Podemos encontrar mais pistas lá. Siga as séries até a adega. Não fez proerd. Não fez. Tanto que ele foi injetado várias poções nele para virar um bruxo. Temos que encontrar os traidores depressa. Do contrário, os guerreiros vão resolver isso com as próprias mãos. O castelo já está agitado. Acha que eles atacariam o Kraki abertamente? Meu pai ou um ao outro? Tudo na melhor tradição de Skellig. Não temos uma bela guerra civil faz tempo. Mas não tem qual é a configuração do seu PC? Um i7, 4790K, 16GB de RAM, uma 970 da GTX, 4GB, um HD de 2TB normalzinho, não tem SSD. Uma placa-mãe da Intel. Tive só. Tchau. Tchau. . Opa, já rolei! . . . ... Ela tipo, puf, cai rolando na vodka. Opa, a gente tem que segurar. Estou procurando um mod que deixa o Gerard careca, mas ainda não achei. Para que? O Kunker é aquele cara que baixa o mod do Skyrim que tem que ser uma aranha e uma aranha. Dragão no My Little Pony. Não tem nada que nós. Talvez deixaram algumas impressões para trás. Talvez. Quando a porta se fechou e a confusão aconteceu, você também ouviu uma garrafa quebrando? Não. Mas eu não tenho sentidos de bruxa a meu dispor. Você deve ouvir o cabelo crescendo na minha cabeça. Eu tento não espiar. De qualquer forma, vale a pena verificar a entrada. Vamos. Carecão e com um bigodão branco mais aquela armadura de Nilfgaard e bujão de gás. Meu sonho. Meu Deus, cara. Meus inscritos, infelizmente, são tão normais quanto eu. Mas eu não consigo abrir nenhuma porta desse lugar, minha filha. Abre aí, velho. É para eu examinar, né? Alguém andou pelo hidromel. Ou seja, o cheirinho está no ar, né? A trilha acaba. Precisamos encontrar outra pista por perto, outra coisa para seguir. Deve ter sentido tecido rasgar, mas estava com pressa. O que é isso? Pedaço de pano. Não. Não pode ser. O que é isso? A túnica de Arnivaldi. Só ele veste desse tipo. Tem certeza? Eu vi ele no salão principal com os criados. Vamos! Pegue a Arnivaldi. Vamos pegar a Arnivaldi. É o cara que... É cá, web curdo Pim! Nunca ouvi você expor essa ideia, mas eu conheço alguém que nunca para de falar dela. É Birna Bran, não é? Você nunca foi um bom mentiroso, Arnivaldi. Falei que era mulher, mano? Qual era o motivo dela? É óbvio. Ela tramou isso para se livrar dos outros pretendentes, difamar o nosso clã no processo. Se ela tivesse conseguido, Svanhig seria o único pretendente ao trono que iria arrestar. Precisamos de prova. Sua palavra contra a de Birna não é o suficiente. Arnivaldi, nos ajude. Eu pedirei para meu pai te dar uma morte honrada. Eu insistirei. Eu tenho cartas das... instruções dela. Como envenenar o hidromel. Mas ela nunca assinou. Não há selo. Isso vai ser o suficiente? Terá que ser. Não devemos esperar. Hora de reunir os Burgomestres. Sabia que se você jogar The Witcher 3 pirata, quando você vai pegar as minas, elas são todas trocadas por umas gordas feias. Os caras são muito zoeira. Hã? Ah, isso aí só pode ser fake. Eu reuni os Burgomestres em conselho, como você mandou o Ceres Andrade. Você afirma saber quem está por trás do massacre de Caetro. Fara então! O sangue dos filhos e filhas de Skanning mancham as mãos de quem? De Birna Bran. Zero pessoas chocadas. Uma garota está maluca. Você acha que alguém iria acreditar em você? Você fez servir em hidromel envenenado para os berserkers. Como é? Os servos de Caetrolde não são meus para comandar? Foi seu pai quem organizou o banquete e chamou os convidados. Há razão nessas palavras. Você tem alguma prova para confirmar a acusação? Mais que isso. Tenho uma testemunha. Arnivaldi. Ceres diz a verdade. Birna me deu ordens para envenenar o hidromel. Quando Ceres e o bruxo desceram até a adega... Você nos traiu? O clã que te acolheu? Bons homens, ele é um servo Ankraiz e um lacaio. Ele vai dizer o que eles mandarem lhe dizer. Ele mentiria para eles mesmos se pagassem por isso com a sua cabeça. Birna fala a verdade. Arnivaldi serviu em Caetrolde desde que me lembro. Leal como um cão. Temos mais uma evidência. Uma carta de Birna para Arnivaldi. Estruindo ele como envenenar o hidromel. Não contei minha assinatura ou meu selo. Mas o perfume encharcou o pergaminho. Um cheiro muito forte, sabe? Ainda para ser sentido. Essa sua prova, garota? É isso que chama de evidência de minha suposta traição? Não me faça rir. Birna está certa, Ceres. É uma prova muito fraca de sua transgressão. Além disso, seu irmão Rialmar não apresentou nada que pudesse limpar o nome de sua família. Temos apenas um caminho sobrando. Rougar, Lugos, é hora de sairmos deste maldito castelo. Venham, vamos decidir que punição o clã Ankraite enfrentará. Você está cometendo um grande erro. Silêncio, Forasteiro. Espere. Mãe, você me fez deixar o salão antes do banquete. Por quê? Filho, agora não. Por que você fez isso? Como você sabia? Como? Você fica em silêncio. Tomou o X9. É verdade? Vamos pesquisar depois. O massacre foi ela quem fez. Ela envergonhou a si mesma. A mim. A família. O clã. Svarrig, eu fiz isso por você. Apenas por você. Você admite este feito. Como o mais velho dos Burgomestres, eu limpo o nome do clã Ankraite. E você, Birna, te sentencio a morte. Você será correntada a uma rocha para morrer de fome e sede. E as aves marinhas arrancarão seus réus. Caralha, mano. Acho justo. Devemos adotar essa punição. Achei que ia ser legal. Conquer, existe mod para tudo em Skyrim. A pergunta é o que não tem mod. Birna desejava o poder. Eu sabia disso. Mas tanto a ponto de cometer tal crime? E Svarrig? Qual o destino dele? Ele perderá sua casa, seu nome, sua honra. Ele escolherá exílio. Ou morte. Mas chega. O que quer que venha, devemos suportar. Eu te agradeço, Geralt. De novo. Não é preciso. De novo. Não vou aceitar mais modélicos. Essa é uma terra de heróis. Deixe que isso te lembre disso. E agora, devo cavalgar para Gednit. Para o conselho dos Burgomestres. Hora de escolher o rei. O que você acha? Quem irá receber o assentimento? Venha comigo. Veja você mesmo. Todos podem ouvir as nossas ponderações. Eu já apostei em um cavalo nessa corrida. Não posso recusar, para ser honesto. Como imaginei. Vem. Vamos. Caraca, o Geralt está muito estiloso com essa roupa. Seria legal. A verdadeira face do Zang é a bosta. Mas seria mesmo. Nossa, o dragão virar o Thomas é um clássico. Chegamos bem na hora. Eles já começaram. Não faz muito tempo que devolvemos o rei Bran ao mar. Hoje, nosso luto chega ao fim. Hoje, pela graça dos deuses e dos clãs, uma nova governanta será coroada. O Zang faz live de Skyrim. Eu pretendo. Depois de fazer o Witcher aqui, acho que eu vou zerar o Skyrim. Acho que essa é a segunda pessoa que me pediu. Mas eu vou fazer Site Quest não. Eu vou focar só na principal. Igual eu fiz aqui. Se você quiser ver Site Quest, você joga, né? Sei que alguns gostariam de ver outro em meu lugar. Agradeço àqueles que ficaram do meu lado. Aqui, debaixo do Carvalho Sagrado, prometo ser uma boa rainha para os dois grupos. Quero que a paz e a prosperidade reinem em Skellige. E conto com vocês para que me ajudem a realizar esse sonho. Seres! 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 Ficou puto. Carequinha ficou puto. E as delicade para os dos Vampiros? Mesma coisa do Witcher. Vou fazer a campanha normal. Se quiserem ver a DLC eu faço. É tipo a Dragon Age. Dragon Age que existe tem DLC. Ninguém pediu. Não fiz. Se não fosse por você. Tem um assunto delicado do qual preciso falar. Preciso de sua ajuda. O que? O craque deve ter mencionado Ziri para você. Encontrou ela? Ainda não. Mas estou perto. O problema é, assim que eu encontrar, a caçada selvagem provavelmente nos encontrará. Rápido. Então quero levar ela para cá e a morre. Lutar contra a caçada lá. Estou procurando por aliados. Eu não posso deixar as ilhas agora. É impossível. O que posso fazer é te dar meu melhor guerreiro. Rielmar. Acha que ele estará disposto a pensar? Ele já falou que iria. Na verdade acho que ficará radiante. Vamos, tu conhece ele? É. Acho que sim. Obrigado. Sem dúvida ele será valente. Espero que se prove útil também. Dizem que já jogou WoW. Já. Até o nível 10. Eu já falei isso para ele. Ah, ele está falando uma coisa. Agora tem que falar em Novigrad. Pegar os amigos de guerra de Novigrad para lutar. Aqui já foi todo mundo, hein, Skellig. Cadê o First Travel? Vamos lá. Primeiro Zoltan. Duvido que o Zoltan vai querer vir. Porque ele vai estar no bar lá dele. Ô Zoltan. Qual é? Socorro Zoltan. Socorro Zoltan. Não consegui ver a live. Socorro Geralt. Sei onde a Ciri está. Então por que estamos aqui? Vamos lá pegar a garota. Eu vou lá, mas tenho outro trabalho para você. Você precisa ir até Kaer Morhen. É para onde vou levar a Ciri. A caçada selvagem vai atacar logo depois. Seria bom ter você do nosso lado. Estarei ao seu lado. Assim como meu machado. Obrigado. Te vejo em Kaer Morhen. Vissemir, Eskel e Lambert já estão lá. Próximo é o Dijkstra. Por favor, não tem ninguém pelado aqui. Tem um minutinho? Sim. O que você quer? Não tenho certeza se devia te perguntar. Ainda não tenho. Mas que se dane. Honestamente preciso de ajuda. Ah, me ajuda? Muito interessante. Prossiga. A caçada selvagem vai atacar Kaer Morhen em breve. É algo certo. Busco pessoas, recursos, qualquer coisa para me ajudar contra ela. A caçada selvagem? Não me diga que acredita nessa baboseira. Longe de ser baboseira. Longe de ser baboseira. Tive um gostinho dela bem doloroso na minha própria pele. Hum, lamento Geralt. Mas tem meus próprios problemas. Não recuperei minha propriedade perdida. Ah, sabia que ia jogar essa. Deixou muito a desejar. Então não te devo merda alguma. Beleza, Dijkstra. Porra no cu. Dá para agradar todo mundo, né velho? Só pesquisando para você falar que tem que fazer tudo isso aqui. Ah, é para agradar todo mundo. Aí, falei que ele ia levar vés? Não tem bote, velho. Vocês reclamaram tanto que eu tirei esse bote. Qual é, Emir? Vossa Majestade Imperial. Bruxo, por que vieste? Consegui descobrir onde a Sir está. Finalmente. Eu tinha começado a duvidar da decisão que ela está. Traga-a aqui imediatamente. A caçada selvagem está perseguindo ela. Kaer Morhen é o único lugar onde ela ficará a salvo. Não foi uma sugestão. Eu posso proteger minha própria filha. Eu duvido. Não pode comparar a caçada selvagem aos carregadores de escudo temerianos ou arqueiros lirianos. Enfrentá-los aqui iria colocar Vizima em risco. Centenas de inocentes podem morrer. Kaer Morhen fica num deserto. E seu exército pode ser muito mais útil lá. Hum... Concordo. Enviarei uma bandeira contigo. Com uma condição. O General Vores irá liderar. Não posso concordar com isso. E eu não posso concordar com um bruxo comandando minhas tropas. Bem. Eu não vou ceder. E pelo visto você também não. Então vai tomar no olho do... Desculpe-me por ocupar seu tempo, Vossa Majestade. Traga-me, Firi. Eu vou. Se for o que ela quiser. Música Sabia que ia ser inútil, esse cara é chato pra caramba velho. Nada mais justo ele ser dublado pelo Time Lannister mesmo. Nem sei o que aneurio da cabaré. Onde está aqui? Onde está aqui? Onde está ali? Onde está aqui? 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 Bom, se eu perceber que eu perdi alguma missão importante, eu volto, que boa, aí eu rejogo. Quero saber se vocês estão aí, mano, para quem não conhece a história do Witcher, quero saber como é que está o nível de emoção aí para encontrar a série, depois de toda essa jornada que a gente fez. Então vamos para você que não conhece a história do Witcher aí, me diga como que está o seu nível de emoção para encontrar a série. E segurem as emoções, hein. Siga o Vagalume, estou indo para a terra do Peter Pan. Não vejo o Vagalume porque tem uma vela na minha frente. Ali. Zang, você sabe o que é folhinha verde? Uma folha verde. Nenhuma. Se não está nenhuma, porque vocês estão assistindo então, velho? Caramba, viu? Brincadeira, viu? Ah, sai fora, bicho. Sai fora, bicho. Oh. Oh, bicho. Sai fora, velho. Aí, toma o drift. Tu veio dar a volta ali, mano. Nossa. Aí está a trola, né, velho? Já perdi uma parte do barco, o bicho veio aqui e morder o barco. Sai, inferno. Está quebrando meu barco, velho. Bora aí, o Vagalume. Olha aí, está muito troll esse bicho aqui, hein, mano. Nossa, esse drift colado na pedra, velho. Ai não, ai não, ai não, ai não. Larga, inferno. Mas é aqui, já. Vai ficar aí abraçando o barco mesmo, minha filha? Você está abraçando o barco ou está fazendo outra coisa com ele? Não larga, mano. Sai, velho. Para de comer o barco. Ah, tchau. Ah, então beleza. Se é porque gosta da minha live, então tudo bem. Ah, esse bicho é o que você estava falando, Conker? Ah, tá, graças a Deus. Ah, tchau. Ah, tchau. Ah. Ah, tchau. Ah, tchau. Ah, tchau. Ah. Mariposa parou na cabana. Melhor olhar dentro. Trancado. Alguém aí? Droga! Não vou te machucar. Pode abrir. Ah, mas o que fodeu com o nosso espaço? Quem é você? E o que você quer? Meu nome é Gerald. Sou um bruxo. Vai embora! Estou procurando por uma mulher jovem. O Zen tem os melhores inscritos, realmente. Só vem nas lives do Zen pra ter que atirar vocês com minhas piadas. Justo. A paciência está acabando. Maravilha. Fique em sinta que você vai dar o fora. Pelas barbas da minha mãe. Estou bem vindo, rapazes. Você aí, do lado de fora. Gerald? É isso? Sim, Gerald. Escuta, Gerald. Vamos direto ao ponto. Sobrevivemos ao naufragio. Recentemente, perras nas profundezas comeram alguns dos metropagens. E o resto de nós encontramos abrigo assim. Não foi nada singular, pois perigos são abundantes nessa ilha. Mas isso explica porque somos um pouco desconfiados. Não tem nada o que temer de mim. Vixe a raposa para um bando de dança. Já perdi amigos demais. Não vou arriscar. Não posso. Digamos que eu encontre seus amigos. Vocês acreditariam que não quero mal? Sim, mas eu não contaria com nenhuma das suas coisas que aconteceu no fato. Há quantos deles? Este Ivo, onde eu procuro? Quando fizeram especial de 600, dois minutos depois de soltar o vídeo, 599 inscritos. Eu não duvido nada que vocês vão se desescreveram só para me zoar. Onde encontro ele? Ele disse que era ver no notísta tentar e esperar para sermos salvos. Tínhamos que fazer algo, ou ao menos ele tinha. Aí, falei que vocês são muito malditos, velho. Não vou postar nada especial, não. Só em mil inscritos. O que está mais perto é esse daqui. Não posso usar o Carpiada na saída. Porque ele não veio de barco comigo. Talvez esse aqui se tivesse mais perto. Já que... O R.P.S. está mandando para cá. E aí, velho, colocaram até o Capeta ali, velho. Desistiu. O demônio tentou fugir. Pernas gordas, lento demais. E aí, velho. Segura a emoção aí, Capitão Um dos anões desaparecidos Pena que está morto Um foi Stop! Stop! Você violou a lei! Paga um acordo de pedaço ou serve sua sentença! Então paga com seu sangue! Pode me seguir! Esse bicho me adora! Caramba! Você é fora! Free Fire é o melhor jogo do mundo! Com certeza! Melhor que isso é só o mod do Roblox do Free Fire! Por favor! Não gostar e respeitar o jogo! Será que está aqui em cima? O 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 que está aqui em cima? É um boleto não, meu querido Ei! Acorda! Senhor! Volta para a cama, mordidinha! Acorde! O que está acontecendo? Quem... Quem é você? Sou Geralt! Seus amigos me pediram para encontrar você! Ferenc e Ivo! Temo que eles estejam mortos! Horrores atacaram Ivo! E Ferenc! Eu ouvi dele! Um grito aterrador e depois o rugido de uma fera! Vamos voltar para a cabana! Eu te protejo no caminho! É uma pena quanto aos rapazes mesmo! Mas o que se pode fazer? Vamos! Mas eu tenho que te avisar que tenho narcolepsia! O que significa... Eu sei o que significa! Não se preocupe! Eu vou te manter aguardado! Vamos em frente então! Mas vamos nós! Esse negócio de narcolepsia é muito bizarro! Vou fazer outro save aqui... Ih pera... Vou salvar em cima desse aqui... Aí eu deixo o outro separado para caso eu queira fazer o final ruim depois! Tem que deixar o axe aqui... Para deixar ele acordado! Caraca! Caraca! Mano! Agora eu vou jogar sério! Liguei o monitor! Vamos lá! Vou jogar sério! Igual um bruxo de verdade! Olha lá vem o bicho! Lá vem o bicho! Veio para cima! Blau! Blau! Peguei o monitor! Ih rapaz! Vai! Vai! Foi! Bora meu querido! Levanta! 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 Acho que hoje vai dar tempo de eu encontrar sério só! Para assistir as duas horas de vídeo! Sabe muito sobre essa ilha? Quase nada! Você sabe que não está em nenhum mapa! Uma característica comum de Ilhas Encantadas! Acha que ela é encantada? É a única coisa de que tenho certeza! Um homem? Como estou feliz de te ver! Pula daí! Eu sou esse anão aí quando está na hora de ir para a faculdade! Morreu! É um imbecil mano! É um imbecil mano! Parabéns o imbecil! Parabéns viu? Parabéns! Parabéns! Passo direto! Passo direto! Ignora! Pera! Dá para ir por aqui? Eu nem sei! Dá! Vai sair lá na casa certinho! O cara está indo para cima do cara lá Carga ele Já foi duas Morreu Cuidado Geralt Estamos em um terreno perigoso Ainda bem que eu salvei Ainda bem que eu salvei Nem me instou na campanha do belegar Eu já falei quick várias vezes Mais um clipe aí, de graça Perfect timing É o nome desse clipe Bora eu, soneca Vou voltar aqui, que tem a proteção das pedras Me sinto mais seguro Geralt Geralt extremamente puto Matando arpias em 4k Desce aqui Desce aqui Porra E minha espada começou a quebrar Mas acho que tem um negócio para reparar Muito monstro Bora aí, querido Não vai dormir aqui e cair igual eu Eu sei que em duas lives Já fiz um vídeo de 700 inscritos Praticamente Mas obviamente que eu não tenho a memória de um elefante para lembrar de tudo que eu fiz em lives Então Por isso que eu preciso da ajuda da memória de mais 500 pessoas junto comigo Por isso que eu criei no canal O canal de texto Melhores momentos Para vocês postarem lá os melhores momentos Para eu saber o que procurar Porque eu posso deixar alguma coisa passar Bora meu querido Deixa a perna dele toda Ihhh Mano Então O que te trouxe para este lugar estranho? Procurando por alguém Aqui? Pera ai Antes da gente ir para a casa Deixa eu dar um outro save aqui Pera ai Esse save aqui mesmo? É Aham As coisas meio que acabaram assim Não tem muita vontade de falar disso, não? Não Eu trouxe seu amigo É mesmo? Então vamos ouvir ele Acorda Eu estou acordado Ha ha Gaspar Para trás Eu vou abrir a porta Melhores momentos Zang dando um raise kit Nexcom Calma ai guys Deixa eu prestar atenção na cinemagem Aguenta ai Um pouco sonolento Só isso E os outros? Encontrei um perto do covil de um monstro Infelizmente ele já estava morto Vi outro cair de um penhasco Quebrou o pescoço Merda A penique me disse para ficar de olho no moleque Era um sobrinho dele? Obrigado pela ajuda E desculpe não ter confiado em você Deu tudo errado O que vamos fazer agora? Tenho um barco Vocês podem ir comigo Mas eu preciso encontrar alguém primeiro Uma garota de cabelo cinza? Sim Ah, sinto muitíssimo Saia da frente Ela estava fria O espírito dela partiu Não havia nada que pudéssemos ter feito Vamos esperar perto do barco Mas eu tenho que ter fome Eu tenho que ter fome Eu posso tomar uma parede Amém. Amém. Não tem como. Não tem como. Esse jogo é muito maldito. Que jogo maravilhoso. Que jogo maravilhoso. Ah Geralt. Estou chorando por você. Vamos dar Geralt. Sei que você não pode chorar. Mas estou chorando por você. Vamos dar. Ah é. Que beleza meus amigos. Que beleza. Suar masculino escorrendo os olhos. Vamos dar. Ah. Na moral. Esse jogo. Cara. Que beleza. Suar masculino escorrendo os olhos. Acho que nem todos os ensinamentos de Vesemir caíram no esquecimento. Um bruxo pode esquecer de comer, beber, respirar até. Mas um bruxo nunca esquece de cuidar da sua lâmina. É. Costumava repetir isso incessantemente. Nunca cansou de fazer isso também. Que criatura era? Hã? Criatura? A que te deu a cicatriz no olho. Sim. A referência da Branca de Neve mesmo. É nova. Eu não me lembro dela. Lembrança da Cucatriz de Spala. Outra adição para a coleção. Nada de especial. Foram curadas de modo esplêndido. A Valak. Ele preparou algumas pomadas especiais para mim. Mas isso foi antes da maldição pegá-lo. Imagina onde ele esteja agora. Nós desfizemos a maldição. Ele está em Kaer Morhen esperando por você. Está falando sério? Deve estar. Você não brincaria com algo assim. Uma coisa boa para se ouvir ao acordar. Você confia nele? A Valak? Ele não me decepcionou até agora. A primeira vez que eu vejo o Zang Jovo chorando. Acho que já aconteceu também em outra cena do Witcher. Foi bem no comecinho da campanha na real. Mas foi no Witcher também. Como você começou a viajar com a Valak? É bem difícil chorar na real. Mas o Witcher consegue. Ainda mais porque eu joguei os três jogos seguidos. Então tipo, eu me importo pra caralho com essa galera aqui. Valdinho e seus cavaleiros vermelhos estavam no meu encalço. Fugi por muitos mundos. Muitas vezes. Eles chegaram muito perto de me pegar uma vez. Foi então que a Valak apareceu. Do nada. Ele encontrou um portal. E nos levou para um mundo onde Heredin não podia nos encontrar por... Ah, talvez meio ano. Então por que você voltou? Eu pensei... Que a caçada tinha perdido meu rastro de vez. Pensei que estava segura. Além disso, eu... Eu queria encontrar você. Você e Jennifer. Você nos procurava, nós procurávamos você. Às vezes pensei que você estava a um passo de distância. Outras vezes parecia que andávamos em círculos. Não estou surpresa. Tinha vezes que eu fugia desordenadamente com tudo que podia. Então me conta o que aconteceu, passo a passo. Heredin nos localizou momentos depois de chegarmos a Ard Skellic. Logo em seguida, ele e os cavaleiros nos cercaram. Pensei que era o meu fim. Mas Heredin tinha outros planos. Ela é tipo uma filha para o Geralt. Tipo, não. Ela é praticamente uma filha. O Geralt. O Geralt. O Geralt. O Geralt. O Geralt. Abriu um portal e eu pulei dentro. Ele tinha de me seguir logo depois, mas algo deu errado. Afetado pela maldição, ele falhou em alcançar o portal a tempo. Nós combinamos que se algo desse errado e nos separássemos, nos encontraríamos no esconderijo dele em Velen. Mas vocês falharam em se encontrar lá. Sim, falhamos. Uma vez, através do portal, em vez do esconderijo de Javalaque, eu apareci no meio do pântano retorcido. Eu mal consegui escapar das moiras e depois tinha um barão. Sabia que ele me levou para caçar? Batei um javali com minha espada. Ouvi dizer. Uma coincidência, na verdade. Eu não tinha desejo de caçar naquele dia, mas parecia errado recusar. Sequer peguei algo que remotamente lembrasse uma arma de caça. Simplesmente não pretendia caçar. Eu estava vagando pela floresta, respirando fundo o ar. Então ouvi um som estranho, inquietante. O javali te atacou? Aham. Grande feito um bisão e vindo direto para mim. E tudo que eu tinha era minha espada. Tive que dar um jeito. Fez muito bem, pelo jeito que os homens do barão lembram. Soldados simples, aquele bando. Mas nos dávamos esplendidamente bem. Uma pena que eu tive que partir, fugir, para não trazer a caçada selvagem até eles. Além disso, eu já sabia que a maldição estava aumentando. Então, em vez de procurar por Avalak, eu decidi procurar você e Jen. Então, como você chegou a conhecer o filho da puta, Júnior? Não tinha como encontrar você e Jennifer e eu precisava de alguém capaz de consertar o artefato. Nenhum artesão conseguiria. Eu precisava de um mago com poderes extraordinários. Dandelion decidiu que iria me ajudar. Era como se a honra dele dependesse disso. Ele marcou um encontro com um mago, mas era uma armadilha elaborada pela guarda templária. Ele não mencionou isso. Provavelmente não queria te preocupar. Depois, soubemos que a guarda fazia isso regularmente. Na esperança de pegar alguém que colaborasse com magos. Precisávamos encontrar outro jeito. Isso era claro. Daí, Dandelion disse que conhecia um homem que mandava em metade de Novegrade e que poderia, como ele disse, fazer mais que outros. Esse homem certamente conheceria alguém capaz de consertar o artefato. Filho da puta, Júnior. Exato. Suspeitei que não poderia ser uma boa ideia, mas estava desesperada. Não tinha escolha. Você suspeitou bem. Filho da puta não era o parceiro ideal de crime. O maldito imbecil enfiou na cabeça que havíamos enganado ele e sequestrou Dudu. E você libertou rapidamente só para ter que fugir para a Ilha do Templo. Ótima ideia. Não tínhamos planejado isso. Não havia tempo para pensar. Nós só fomos. Eu nem percebi que os guardas estavam me levando para uma armadilha. De repente, lá estava eu e eu sabia que tinha que desaparecer imediatamente. E foi aí que você voltou para Skelling? A costa da Ilha é Rinda. O primeiro lugar agradável que me veio na cabeça. Realmar e eu costumávamos nadar lá. Espera. Então, na verdade, você foi parar lá por acidente. Eu achei que você e Avalak tinham combinado alguma coisa. Não. Ele simplesmente me sentiu usando meu poder. Assim como Ereddin pode sentir onde estou e para onde eu viajo. Na verdade, Ereddin chegou logo depois de mim. Seus cavaleiros logo atrás. Mais uma vez, as coisas aconteceram rapidamente. Lofoten, o ataque da caçada, minha fuga. E depois, sonhos. Só sonhos. O que você sonhou? Eu não tive nada além de pesadelos ultimamente. Bem horríveis. Idem pela maior parte. Em um... Um monstro saído de um recém-nascido perseguia você. Aquilo foi horrível. Tive alguns sonhos bons. Por exemplo. Em um, nós sentamos ao redor de uma fogueira, Bebendo um bom vinho. As pessoas dançavam e riam. Gosto muito mais desse. Eu também. Mas esses sonhos, dos outros, Sempre terminavam em alguma torre. Não importa o que eu sonhe. No final eu entro numa torre. Reconhece. Sabe onde pode ser? Não tenho certeza. Acho que não. Mas tinha algo familiar nela. E algo aterrorizante. A torre era sinistra e morta. Mas ao mesmo tempo eu sentia que tinha que entrar. Você entrou? Não. Todos os sonhos terminavam enquanto eu estou procurando pela entrada. E na última vez, em vez da torre... Eu vi o seu rosto cinzento. Se não fosse pela cicatriz no olho, eu pensaria que ainda estava sonhando. Encontrei alguns anões aqui. Disseram que tentaram te acordar, mas você estava gelada feito gelo. E não estava respirando. E mesmo assim você veio. Quem dá ouvidos a anões hoje em dia? Ah, não. Aí não, Geralt. Aí ofendeu. Devemos ir. Tem um barco, cara. Tem um barco, cara. Quando chegarmos à Terra, vamos seguir para Kaer Morhen. A cavalo. Certo. Métodos convencionais de viagem. Eles são melhores. Embora um portal seria mais rápido. E iria trazer hereditin até nós imediatamente. Prefiro não arriscar. Além disso, eu odeio portais. Tem um monte que deixa a Siri careca. Não sei lá, velho. Pegaram a merda do portal. Ou do barco. Isso foi rápido. Vão saber para onde vamos. Vão saber como me encontrar. Eles já sabem. Siri, nos leve para casa. É, meus amigos. Na próxima live o pau vai comer. Mas vai comer de uma forma nunca antes comida. Primeira chance que eu tiver aqui de pausar e salvar. Eu paro para trocar de jogo. Vai ser praticamente aquela batalha do Game of Thrones. Só que os zumbis são mais sinistros. Não é zumbi na real. Mas o poder de neve é praticamente igual. Não, o pau vai comer de guerra. Só sei que estão pegando o contexto errado aí. Qual o próximo jogo? Ah, não sei. O que vocês querem? Calma, calma. Tudo está tudo bem. Vamos lá. 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 Nossa, vai. Bem-vindo de volta, menina. Warhammer com o Império? Olha lá. Meu Deus! Siri! Nossa, você ficou linda! Não adianta ficar parada. Venha cumprimentar os outros. Vocês não mudaram nada. Nenhum de vocês. Todos exatamente como eu me lembrava. O quê? Aí, aí. Falei que ela voltava? Falei, pô. Toma essa na cara. Toma na cara. Lógico que eu sou bruxo. Eu sou canhoto. Na idade média quem era canhoto era bruxo. Estão todos aqui. Todos para quem você pediu ajuda. O Avalak está descansando na torre. Ainda está num péssimo estado. Não há razão para fazer aqui. Venham para dentro. Climão. Nossa, como é bom revê-la. Eu vou dar um momento para vocês dois. Tris. Por favor. Não, não. Devem ter sentido falta um do outro. Um minutinho não machuca ninguém. Vai lá, vai lá, vai lá. Tchau, Tris. Isso é um pouco esquisito. 45 segundos. Temos 45 segundos. 30 agora. E aí, vamos enfrentar a caçada selvagem. Vai logo, mano. Estou perdendo tempo. Jen. Eu te adoro. Criatividade nota zero. Mas a franqueza... É... Live errada, Kleber. Site errada, inclusive. Calma, calma. Agora... Vou ter que esperar carregar as coisas tudo aqui. Salva. E continuamos essa batalha na próxima live. E continuamos essa batalha na próxima live. O authê? Isso é tudo. E aí. Na verdade?